Durante o patrulhamento na MT-265, a equipe do Gefrão recebeu uma denúncia à noima que na referida rodovia havia um caminhão de cor amarela e placas HQR-2962 com produtos ilícitos. Além disso, vários veículos serviam como batedores e estariam seguindo o sentido do destacamento Santa Rita para o Porto Esperidião. Diante às informações, a guarnição seguiu no patrulhamento o momento em que avistou o veículo Sandero de cor prata com placas de Cuiabá, que vinha sentido o destacamento Santa Rita para o Porto Esperidião, que fora feita a abordagem e busca veicular sendo identificado o uso de rádio comunicador banda corrida. Que os suspeitos de iniciais GCB de 30 anos apresentou uma documentação de licença para funcionamento de estação que não condiz com o equipamento em questão, pois não possui homologação pela Anatel. Em seguida, foi avistado o caminhão com as mesmas características repassadas pelo denunciante, sendo que fora realizada a abordagem e constatado na carroceria vários fardos contendo produtos oriundos da Bolívia sem procedência. E na gabine foi encontrado um rádio comunicador banda corrida. O referido veículo estava sendo conduzido pelo senhor de 32 anos das iniciais WB e tinha como passageiro JMN de 25 anos. Além disso, durante entrevista policial, o suspeito JMN alegou que recebia informações via rádio do suspeito GCB acerca da atuação das viaturas policiais que patrulhavam a referida área. O condutor do caminhão alegou que receberia o valor de R$ 8 mil pelo transporte da carga, no momento em que deixasse em seu destino final, que era o posto do Carretão, em Cáceres. Logo em seguida, foi realizar a abordagem no veículo Gol de cor prata com placas de Pontes Lacerda, tendo como condutor DAJS de 26 anos, sendo que foi encontrado no interior do veículo um rádio comunicador instalado debaixo do banco do motorista. Posteriormente, foi abordado o veículo Paraty de cor prata, também com placas de Pontes Lacerda, tendo como condutor NNG de 35 anos, sendo localizado também um rádio comunicador instalado ao lado do câmbio. Por fim, foi abordado o veículo L200 Triton de cor prata, com placas de Vilhena, tendo como condutor RRB de 34 anos, sendo localizado também no interior do referido veículo um rádio comunicador. Durante a abordagem, foi apresentado pelo condutor uma licença para funcionamento de estação que não condiz com o equipamento em questão, pois não possui homologação pela Anatel e não se enquadram na LGT 9472, de julho de 1997, da Anatel. Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos até a Delegacia da Polícia Federal de Cáceres para as devidas providências.